O Prássio tava no gol aquele dia. Tá aqui a fonte. Tá aqui a fonte. Mas não foi pra mim, sabe? O Prássio tava no gol, é verdade. Pô, aliás. E tomou a primeira baga ainda. Não, não, não. O Prássio ficou esperando o bora. Temos todos os personagens aqui da treta. Essa aí o Felipe Mello me deixou no marrom também. Lembra que ele te botou no fã. Não, porque o último lance... Nós começamos o jogo, perdendo, viramos. Aí o último lance do jogo, escantei. Vai todo mundo do P-A-R-O pra área. Aí o zagueiro, não me lembro o nome dele. Acho que era o número 3, um grandão. Não me lembro o nome. O William tá marcando ele mano a mano. Que era uma marcação mista. Aí a bola vai no segundo pau. Aí o William tá com ele aqui. Quando a bola passa, o William olha a bola e larga ele. Ele pega e dá no William. Pau! Eu só escuto o barulho, cara. Dá na orelha do William. Aí acaba o jogo. Aí os caras vão tudo pra cima do Felipe. Porque tinha aquele negócio de tapa na cara do Uruguai. Aí esse zagueiro pega o Felipe pelo pescoço, assim. E eu, era capitão, saio correndo. Dou um soco no braço do cara. Boto a mão no peito do Felipe, empurro e fico aqui. Tinha uns 10 do Uruguai aqui e eu aqui. Não, sei o quê, sei o quê, sei o quê. Aí daqui a pouco os caras vêm pra bater em mim. Aí quando eu olho pra trás. Bom, eu e o Felipe. Quando eu olho, o Felipe tinha saído. Ficou sozinho eu lá. É, porque os caras foram no foco no Felipe. Eu tirei o Felipe. Pensei que ele ia ficar ali. Aí o segurança já pegou o Felipe, levou ele e me deixou sozinho. Aí que tem aquela foto dos caras me dando soco. E o Borja dando aquela força, né? O Borja realmente, ele não ajudava no campo, nem na briga. Às vezes, aquela voltinha devagar. Eu conheço um... Eu não vou falar o nome do cara, o cara vai falar isso pra mim. Ele... Vou poder voltar só um pouquinho mais. Aí eu preciso correr como um louco. Mas enfim, esse jogo é um jogo maluco. Porque é lá no estádio novo do Penharol. Campeão do Siglo. Campeão do Siglo. E eu já contei aqui que foi tudo quando aconteceu essa situação do Eduardo. O Eduardo tava sendo muito pressionado aqui do Brasil pra lá. E quando eu abro a coletiva, ele fala... Pô, Edu, quer abrir minha coletiva? Fala forte, fala futebol, não sei o quê. Ele misturou tudo. Ele começou a gritar. Não era comigo, mas ele gritava tanto que eu falei... Eu fiz alguma cagada. Não, eu já amoleci na hora. Não, eu só queria dar os parabéns. Eu pedi desculpa. Não, e aí no dia seguinte, ele veio falar comigo. Toda vez que eu encontro ele... Inclusive, eu encontrei o Nelsinho, o pai dele na praia, agora na virada do ano. Ele... Oh, meu filho te adora. Eu falei... Eu também, mas os caras acham que ele tá bravo comigo. Aí ele... Não, pô. E toda vez a gente se fala... Pô, boa sorte. Ele é um cara super do bem. Trabalhador, gente boa. Nessa época do Palmeiras ainda era uma outra fase da carreira dele. Agora, o cara vê se fazendo um trabalho melhor, né? E o Eduardo, nesse jogo, tem alguns fatos engraçados da briga. Por quê? Quando vai acabando o jogo, eu desço pra fazer minhas entradas já do vestiário, perto da sala de imprensa. Naquela época, a Libertadores não era da ESPN, então a gente só tinha o direito jornalístico. Agora é. Agora é nós. É que agora nós vamos fazer um projeto legal de Libertadores também, como tem feito. Você vai estar na estreia, na transmissão ou não, né? Saiu hoje a escala, né? É, eu tô de olho aqui também. Eu também, eu tô só esperando. Se não tiver, nós vamos colocar. Podia estar os dois, né? Olha, a torcida palmeirense que é. É, aí, ó. O Pozzi tá vendo isso aqui também, o João. E o... Quando sai a briga lá no Uruguai, e eu tava lá já no vestiário, porque eu ia fazer as minhas entradas, assim que o hábito apitasse. Só que eu tava lá, o Cícero tava do meu lado. O Cícero falou assim, Edu, vamos ver o jogo aqui. Aí me chamou, eu ficava... Cara, é muito doido isso, né? Fiquei pensando esses dias. Eu ficava muito nos vestiários, cara. Porque eu tinha muito contato com eles, eu viajava muito. Então eu ficava dentro do vestiário. Tipo, o jogo tá rolando. Ou então antes, ó, entra aqui, quer tomar um café? Ó, vê o jogo e tal. Aí eu ficava vendo o jogo nali. Cara, daqui a pouco, porque quando acabasse eles iriam, eu sairia. Aí eu tô aqui perto do vestiário, acabou o jogo. Aí a gente, né? O palmeirense, os caras vibrando. Eu saio pra fazer a minha, o meu posiciono. Quando eu me posiciono no corredor, começa... É uma briga. E eu não tinha noção do que tava acontecendo. Quando eu olho na televisão, a detentora não fica mostrando a porradaria. Ela mostra o torcedor. Mesmo assim, na torcida tinha tido briga, né? E ali eles deram uns flashes. Eu falei, cara, teve alguma discussão, briga. E os seguranças do Palmeiras. O Palmeiras já sabia que teriam... É, foi uma porrada. Os seguranças foram heróis, cara. Mais segurança que jogador. E os seguranças trabalharam absurdamente bem. Foi emboscada, né? E aí, quando eles vêm, eu tô lá no meio. Você já viram aquela cena do Cidade de Deus? Que o menino vai pegar a galinha. Ele abaixa. Quando eu olho assim, o Palmeiras descer na avalanche. Quando eu olho pra cá, os caras do Penharol. Eu no meio da briga, literalmente. Tanto é que aquela imagem do pequenino lá, o Ivo Landa, que vai... Nossa. É, nossa. Eu tenho aqui um diretor aí. Quando ele sai correndo, eu quero... Tive vontade de rir. Ah, ele era da diretoria do Pé? Ah, eu achei que ele era jornalista. Não. Mas chama uma caralha. Ele chama. É, vem, vem, vem. Aí, quando vai... Quando o Michel vai, ele sai correndo. E quando teve a briga, eu falei, cara, isso aqui tá louco. Os seguranças do Palmeiras me botaram pra trás. Junto com ele. Eu tava no meio... Eu e meu câmera e os caras aqui, ó. Cara, foi uma briga muito surreal. Assim, pra mim, eu acho que tem... Eu já vi muita briga de vestiário. Acho que você também, né? Descida de campo. Mas aquela, porque veio todo mundo, cara. Eles fecharam o portão também, né, cara? Eles trancaram o portão, não conseguiam subir nem descer. Porque o Palmeiras eliminou o Pé, né? O Palmeiras já tava classificado. Sim. E aí, era diretoria, era jogador. Pô, tinha jornalista também que tava no meio. Aí, o que me chamou atenção, que depois, na sequência, eu fui ver as imagens com calma. O Borra participou intensamente e o Mina roubou um tripé. Eu tenho a foto aqui, do Uruguai. Eu e o Roger Guedes também, pô. Ah, o Roger Guedes também. Quando o Felipe Melo tá indo lá pra Bandeira, descanteio com o policial já, vai eu e o Roger Guedes e fala, pô, vamos ajudar o Felipe. Quando nós vamos ajudar o Felipe, vem uns 15 do Uruguai. Só que a gente vê que o Felipe tá com o policial. Aí nós fazemos uma voltinha. Aí os caras vêm. Aí nós pegamos uma escada do fotógrafo também. Aí ele quis puxar a escada. Falei, não, não. Aqui. No elenco de hoje, já tem uns caras bons pra ajudar na briga. Zé Rafael, faz um bosse. O do tripé, o Mina foi tão engraçado que ele rouba o tripé do cara aqui, né? Aí o cara tá trabalhando, ele vê, pra pegar o tripé, ele pega. Aí ele sai andando aí, ele olha e põe o tripé do outro lado. Roubou pra quê? Roubou pra deixar o tripé. Só pra dar um movimento. Mas aquela foi a cena mais surreal que eu vi no estádio. Você também já teve uma briga mais pesada que essa ou essa foi a mais? Só na base. Na base o bicho pega. Na base, sim. Mas assim, profissional... Difícil. É, não. Acho que eu não tive outra briga, cara. Tive já briga com torcida no Vila Nova. Ah, teve a xícara, né? Teve a xícara, né? É, mas aí é outra coisa. É, mas dentro de campo assim e premeditado assim, não. Nossa, não, e se não tem segurança ali... Não, não, se... Cara, o que que aconteceria? Eu não sei quando é que ia parar. Não, porque eu ia... Não, 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 ia... O que que ia acontecer lá, Edu? Você tava lá. Eu acho que eu acho que ia acontecer se não tivesse segurança e o Palmeiras não tivesse feito o trabalho bem feito como fez, ia ter jogador bem machucado, cara. Porque os caras vieram carregando a frustração de uma eliminação. Eles estavam pistolas com o que o Felipe falou e eu acho que o que o Felipe fala foi tirado, o contexto foi, os caras pegaram e polemizaram muito mais. Quando ele fala, ah, eu quero jogar Libertadores, quero me destacar, eu tava nessa entrevista. Pô, nem que seja, se for preciso, dar tapa... Pois é, mas é que tá, né, cara? O Felipe não deve ter pensado, porque assim, tem Uruguai, Colômbia, Argentina, Equador, Peru, Chile... É, ele acabou citando. Pois é, é. E aí quando ele cita... Quando tu direciona logo com o Uruguai ainda... Mas cara, mas o louco é que o cara, ele não falou de propósito, ele odeia o Uruguai. Ele foi citar um exemplo. É, mas aí tu junta, né? E o Peharol já tem história que tu ser time em crenteiro. E vamos lembrar... Aí tu junta Felipe Melo, declaração... Mas vamos lembrar que o Peharol perdeu a Libertadores pro Santos, velho, fecharam o pau. Eu tava no Olímpico, o Grêmio e o Peharol também. Eles bateram na polícia. O primeiro jogo... Não, e o primeiro jogo aqui já tinha dado briga. Exato. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco!